Eduardo Batista é o novo técnico do Furacão, ex-zagueiro e filho do também treinador Nelsinho Batista, que foi campeão paranaense com o Furacão em 1988. O técnico já esteve à frente do esporte Fluminense, Ponte Preta e Palmeiras, e fala sobre o desejo de fazer parte do projeto do clube. Olha, eu gosto de futebol, futebol organizado, e o Atlético Paranaense já não é de hoje, já de alguns anos mostra uma organização em termos de estrutura, de profissionais, de olhar para a base. Eu acho que esse é o ponto-chave do futebol, é dar atenção e oportunidade aos meninos. Então, já há longo tempo, isso já me seduz. E foi um time que eu planejei um dia estar aqui, e não é de hoje. Já desde quando eu decidi ser treinador, que eu comecei essa carreira, eu pensei um dia estar aqui. E feliz por atingir mais um objetivo na minha carreira, e agora também procurar ser vencedor aqui também. Esse desejo tinha alguma coisa a ver com o fato do seu pai já ter trabalhado aqui, de você ter lembranças aqui de muito pequeno, aliás, de uma outra estrutura, né? Até queria que você comentasse a respeito do que você via quando tinha 12 anos e acompanhava o seu pai, e do que você vê agora. Sem dúvida, né? Eu já sentei, eu não sei a posição do campo, mas tinha, eu acho que o túnel era ali. Eu lembro que era essa, tinha um túnelzinho que saía ali, e eu sentado ali acompanhando o treino dele, eu tinha 12 anos. E ele também, no mesmo momento que eu vivo hoje, um treinador jovem, um atlético, deu a oportunidade, e ele saiu daqui campeão e acabou ganhando o Brasil e o mundo. Então, é especial para mim, também por isso, né? Também por isso, por tudo que eu falei já, e por isso também é um carinho grande, por ter sido um clube, ter sido importante para a minha família. Você comentou a respeito desse projeto do clube, um projeto que tem esse olhar profundo e delicado para a formação, né? Algo que o Autuori já vinha pregando. Como vai ser ter o Autuori te dando todo o suporte necessário? O Mário Celso Petralhi deixou claro que vocês vão trabalhar em conjunto, que não haverá divisão de funções, que será um trabalho absolutamente multidisciplinário. Queria que você comentasse a respeito disso. É um projeto de vanguarda, mais uma vez o Atlético inovando, mostrando um exemplo para o Brasil. Nós vamos trabalhar o Paulo com a experiência dele. Eu vou estar dentro do campo, trabalhando, procurando, ajustando a equipe. O Paulo dando a retaguarda necessária para que as coisas corram bem dentro e fora do campo. O trabalho começa já essa semana, já tem Copa do Brasil, semana que vem, brasileiro no final de semana. Um tempo maior para se preparar para o próximo jogo da Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas competições que vêm por aí. Olha, o trabalho já começou domingo. O Paulo acabou o jogo aqui contra o Grêmio, já pegou um avião. Nós sentamos em Campinas e já traçamos o planejamento. Temos um jogo difícil pelo brasileiro. O Atlético voltar a ganhar para pontuar. O brasileiro é uma competição importante e a gente precisa voltar a ganhar em casa. Depois nós temos Copa do Brasil e já também de olho na Libertadores, que é um trabalho que a gente vai fazer para chegar até o final. O que o torcedor pode esperar do técnico Eduardo Batista no comando do Furacão? O cara que vai trabalhar demais, que tem o perfil do Atlético, gosta da juventude, não tem receio de dar oportunidade aos mais jovens, mas também sabe usar a experiência que o time tem. Alguns jogadores importantes, experientes, que a gente vai buscar esse equilíbrio e fazer um time como a gente veio jogar, o time da raça. Então é o que o Eduardo vai tentar mostrar aqui, vai mostrar, de um time aguerrido. E quando tiver a bola, tentar jogar, buscar o gol a todo momento.